O Red Globo apresenta Spin City Você não é nada hétero Calma, gente, temos que cuidar de uma cidade Eu vou voar para a Jamaica dentro de duas horas e não estão me vendo correr Isso é cheiro de coco? Não, não tem coco não E você já passou o filtro solar Eu já vou chegar no clima, né? E nós decidimos também Nós achamos que a parada de amanhã pelo dia de ação de graça seria um bom momento Os personagens em balões este ano vão incluir Peter, o Romeiro, Tony, o Peru E o meu preferido Garfield, o... Animal Senhor prefeito, eu represento o conselho dos nativos americanos Achamos uma ofensa que na parada de ação de graças não tenha um balão que represente os nativos americanos É, eu acho que o gato Garfield é descendente do Chiroqui Se houver alguma falha, ela será corrigida Está dizendo que vai providenciar um balão de um nativo americano para o desfile em menos de 24 horas? É exatamente o que eu disse Mindy, como vai minha dançarina preferida? Desculpe, dançarina de vídeo preferida É, olha, eu tive uma emergência aqui no trabalho e vamos ter que transferir a Jamaica para amanhã Tá bom, um beijo É, a alocadora alugou meu carro para outro E meu centro de mesa já está desidratado Isso sim é uma tragédia, Carter Espero que o prefeito não ache que a gente vai arranjar o balão de hoje para amanhã Gente, será que o balão fica pronto até a 5? Porque eu vou pegar minha filha no aeroporto O Stuart já foi procurar Ah, ótimo Ah, veja se você consegue um que pareça com aquele índido comercial da cidade limpa Ah, excelente ideia, senhor Ele destruiu meu arranjo Alô, Minnie Ah, geralmente faz muito calor Mas na Jamaica esfria à noite Então é bom levar a parte de cima do biquíni Um beijo Você vai ter um dia de ação de graças muito triste Vou usar a parte de cima do biquíni para enxugar as minhas lágrimas É bem coisa sua Peraí, como assim? Nada, quando se trata de mulheres Você não gosta muito de se exercitar mentalmente Mas eu tenho outras coisas para exercitar Não me interprete mal